Música Não sei se faz Diferença de ser Mas eu não vou Desistir De você Desistir Fazer suir diariamente Ao mesmo ideal Pensar no modo Fantasticamente Normal De manter seu interesse Sem mudar minha aparência Nunca mais seremos mesmos Mas que a gente tente Não sei se faz Diferença de ser Mas eu não vou Desistir De você Desistir De você Não sei se faz Diferença de ser Mas eu não vou Desistir De você 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 Desistir 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 Desistir